Olá gente, tudo bem? Então estamos aqui para mostrar mais uma compra que fizemos Simples compra, mas assim, um preço excelente Aqui temos duas bandejas de morango, um cookie, dois chocolates com amêndoas Esse chocolate, esse biscoito sortido, duas bandejas de cogumelos Essa balinha aqui, que eu esqueci o nome Esse salame, esse queijo curado maravilhoso Essa salsicha, pão para hot dog Esse saco de laranja, essa laranja gente é maravilhosa Esse lava louças e essas três bandejas de ovos Três bandejas de ovos, vinte e quatro ovos cada Agora vamos lá, quanto que deu Vinte e nove e cinquenta gente E é isso, bye bye e até a próxima Vinte e nove e cinquenta gente